Tudo bom, meu nome é Raulê, eu sou um amigo da família da Fazenda Futuro, ok? A gente tá aqui com o lançamento do Futuro Burger, ele é composto por três grãos, tá? Soja, ervilha e também o grão de bico, ok? Nada disso que eu falei é transgênico, ele também vem pra dar aquele aspecto suculento, é usado gordura vegetal da palma ou do palmiste, tá? E pra dar essa vermelhidão, não sei se vocês conseguem pegar aí em casa, pra dar essa vermelhidão aqui é usado pó de beterraba, tá? Pra dar aquele aspecto de sangria. É um produto muito bom pra quem tá ou nessa iniciação, né? Nessa transição de carnistas, né? Como a gente chama pra vegetariano, pra vegano. E também é um produto, hoje a gente sabe os malefícios que a carne industrial traz pra gente, aquele alimento pra você substituir com maestria, né? Com louvor, todo aquele gosto, aquela textura que a carne nos traz. E, meu, a gente tá muito feliz, tá? Um sucesso. Depois vocês dão uma olhada aí, tá? Cada hora é uma fila gigante que acontece, toda hora sai no hambúrguer, a venda tá muito boa. Então até os nossos amigos, os outros estandes, vem, indicam a gente realmente, porque o produto é revolucionário.